A sessão da Câmara Municipal de ontem, toda quinta-feira tem sessão na Câmara Municipal. Falta você ir cobrar do seu vereador, saber o que o vereador está fazendo, projetos, indicações, enfim. Falta você ir acompanhar a sessão. E aí, vamos aqui para um resumo do que foi a sessão. É rapidão, põe na tela. A sessão da Câmara Municipal realizada nessa última quinta-feira começou por volta das 10 horas e 15 minutos com a presença de 10 dos 13 vereadores que compõem o Legislativo Presidutrense. Os trabalhos do Legislativo foram conduzidos pelo presidente da casa, o vereador Ricardo Lucena. Foram apresentados projetos de lei, requerimentos, indicações e projetos de decreto legislativo. Alguns projetos de lei do Poder Executivo foram lidos, mas voltaram para a comissão. A sessão contou com a presença dos estudantes do IEMA, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, que estão em fase de estágio. Foram aprovados projetos de decreto legislativo, ortogando o título honorífico de cidadão presidutrense. Aprovado várias indicações, como o da vereadora Eliette da Palma, que seja adquirido pelo governo do Estado, duas ambulâncias para o Hospital Municipal Dr. Adriano Berros. Sim, eu solicitei aqui essa indicação de número 27 barra 2023, justamente pelo fato que eu vi, presenciei ele no hospital do Dr. Adriano Berros, que é vulgo materno, um caso de surto que eu vi lá. E sendo que o hospital tem ambulância, mas só que não está dando conta, porque é muito escasso, entendeu? E esses casos de surto, como eu já havia apresentado, um requerimento pedindo um CAPS-AD, que a nossa cidade está muito precisando para que venha receber esses pacientes que estão surtando. Que é uma preocupação, né? Tanto para o nosso município, quanto para os familiares. Além de estar vendo o seu antequerido surtando, ainda tem que se deslocar a São Luís. Eu acredito muito que o nosso prefeito tem feito muito pela nossa cidade, e irá sim nos estar atendendo mais esse requerimento, que é de suma importância a toda a nossa população. O vereador Frank Litoz, do PCdoB, apresentou indicação e requerimento, sendo que a indicação foi para a empresa Dutra Luz, que implante iluminação pública no povoado Sapucaia. E o requerimento é que seja implantado uma academia popular ao ar livre e um parque infantil na Praça São Sebastião. Apresentou uma indicação que pede a implantação de iluminação pública no povoado Sapucaia, um povoado nosso aqui importante, que está necessitando de iluminação. A gente tem que ter iluminação pública, é importante para a questão da segurança, do bem-estar daqueles moradores, então é importantíssimo. Fiz essa indicação para que a empresa Dutra Luz e também a Prefeitura Municipal executem essa obra importantíssima, que é uma necessidade e um pedido dos vereadores. A vereadora Andréa do Jurandir, do PDT, foi outra que apresentou requerimento. Hoje a gente, o requerimento número 95, hoje foi uma apresentação em conjunto com o vereador Franklin Torres. É uma grata surpresa, porque a gente chegou a esse ponto de pedir esse requerimento, cada um no seu canto, mas a gente chegou aqui, na mesma semana a gente colocou, então seja, a gente está interligado no bem-estar da nossa população, a gente está pensando na nossa população, então a gente juntou os requerimentos e fez esse requerimento em conjunto. Eu e o vereador Franklin Torres, a gente pediu uma academia ao ar livre na nossa Praça São Sebastião, que é para atividade física da população e um parque infantil, que é tão importante, aquela praça que agora está tão segura, que é tão movimentada nas famílias, na nossa população de Presidente Dutra ali que vão brincar, só falta o parquinho. E agora que o nosso requerimento está aprovado, que eu agradeço já nossos amigos vereadores, eu sei que com o consentimento do nosso prefeito isso será uma realidade. O vereador Zinaldo Bezerra, do Republicano, líder do governo, fez uso da palavra e da tribuna, criticou os vereadores faltosos. Eu falei, Paulo, que é uma sessão de 13 vereadores, vem 10 presentes, logo após sai, sai, fica poucos vereadores na tribuna. Pedimos que a população veja com esse caso aí que está acontecendo, muita falta de vereadores, uma sessão na semana, dia de quinta, e vamos pedir que os colegas honrem o mandato e honrem o povo que votaram. O presidente da casa, o vereador Ricardo Lucena, faz um balanço do que foi essa última sessão no Legislativo presidutrense. Nós fizemos uma moção de pesar o seu Adalho, o seu Adalho que foi o primeiro contador da cidade de Presidente Dutra, o seu Adalho que é ex-vereador, ex-presidente da Câmara, uma figura pública, uma pessoa muito querida na população presidutrense. E também a gente fez uma indicação ao Ministério da Justiça, mais precisamente à Polícia Rodoviária Federal, a qual é comandada por um baiano que morou muito tempo aqui no Maranhão, o Antônio Fernando, e a gente solicitou uma implantação de um posto da Polícia Rodoviária Federal e o Presidente Dutra. Tem um programa, um fundo da Amazônia Legal, um recurso que pode ser usado pelo Ministério da Justiça e para ser implantado nesses estados. E parte do Maranhão está na Amazônia Legal, inclusive o Presidente Dutra. Então a gente fez a solicitação, a indicação do Ministério da Justiça para poder implantar um posto da Polícia Rodoviária Federal, porque aqui é uma cidade que ainda, infelizmente, tem roubo de veículos, é uma cidade de entroncamento, é uma cidade muito jovem. Então tem pessoas que usam drogas e passam pelas BRs, não passam por outro lugar. Então um posto da Polícia Rodoviária Federal, ela vai trazer mais segurança para a cidade do Presidente Dutra e para todos que aqui visitam, para todos que aqui moram, para todos que passam por Presidente Dutra. Também fizemos uma indicação, eu costumo, Paulo, fazer alguma indicação, algum requerimento, mas antes eu me informo, eu estudo a viabilidade, para a gente não ocorrer o risco de estar só pedindo, 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 e não ter condição de fazer. Então nós fizemos uma indicação para o Prefeito Raimundino Aldiolá, para ele, um requerimento, na verdade, para ele implantar aqui um castra móvel. Estivemos com a doutora Yara e a doutora Carmen, no 18º Batalhão, visitando o Tenente Coronel Flávio, que assumiu o 18º Batalhão, e ele vai fazer a doação, a sessão para o município daquele trailer da Polícia Militar que está parado. Então com esse trailer vai funcionar o castra móvel, e vai fazer a castração dos animais, gato, cachorro, ainda é um problema, foi muito recente, estava amadurecendo, como é que vai ser os detalhes, vai ser discutido com a Secretaria de Saúde, mas de fato que vai sair do papel e vai ser prático. O Prefeito já concordou, tivemos com a Primeira Dama, explicando detalhadamente como é que funciona, então a gente fez a indicação, e não é mais somente agora um pedido meu do vereador Ricardo, é um pedido da Câmara Municipal de Presidente Doutra, e agora nós vamos botar ele em prática, em ação, tenho certeza, que atenderá muito bem a população presidutriência, principalmente aqueles que são apaixonados por animais, e aqueles animais de rua, e as pessoas que não tem condição de fazer a castração. Muito bem, então aí o resumo do que foi a sessão da Câmara Municipal, tem sessão toda quinta-feira, você vê que o vereador Zinaldo cobrou pela ausência de alguns vereadores faltosos, como disse o vereador, alguns vereadores já estão faltando alguns dias. É verdade. Trabalha uma vez por semana esse encontro, e segundo o vereador, esses vereadores não estão representando o povo. Palavras do vereador. Quem aproveita e manda me boa tarde.